Tem uma mensagem para o PDA e eu estava querendo saber, a mensagem foi que eu estava querendo saber. Espera só um pouquinho, Rebeca. Eu acabei de falar sobre isso no início da aula. Rebeca, espera só um pouquinho, eu vou te responder. Eu estou com a colega, assim que a colega finalizar, eu vou te falar. Ok? Beatriz, como que ficaria então a leitura? Cake. O que mais? Leia tudo. Cake, baby, pipe, paper, game. Paper, game. Muito bem. No paper aí, você falou pai e depois voltou, né? Paper e game. Agora eu retorno para a Rebeca. Rebeca, qual era a pergunta? Qual era a pergunta, Rebeca? Liga seu som aí. Bom, os slides foram da aula passada, Radassa. Enquanto a Rebeca liga aí. Então, B. Tia, desculpa, eu estava lanchando. B, Tree, She, Green e He. Esses slides já era para ter copiado no caderno. Estou só relembrando, ok? Isso era para estar no caderno, esses slides. Tite, eu não copiei. Está lá na plataforma da aula do dia anterior, da quarta-feira da semana passada. Então, I. Ficou bike, like, kite, bike e night. O. Rafael Batista, como é que eu vou ler o O? Rose com doce slow. Muito bem. Rose. Lembrando que a palavrinha, quando termina em letra E, nós chamamos de O. Silent E. É silencioso. Então, no rose aí, não vai ser rose. Vai ser rose. Porque ele é um E silencioso. Não fala a letra E. Quando a palavra termina em E, ok? Mas você está certinho com o som do O. Certinho. Very good. Agora você, senhora Ana Luísa, como que ficou o I. U. I. U. Como que ficou aí para ler? Leia para nós. Ana Luísa Ramos. Você vai ler o próximo, Ana Luísa Lacerda? Use. Cute. Cute. Uniform. Very good, Ana Luísa Ramos. E agora, o I. Seria o I. Que ele tem um som de I aí. Como que o Y ficaria com o som de I. Leia para mim, Ana Luísa Lacerda. Sky. My. By. Shy. Shy. Muito bem, Ana Luísa Lacerda. Very good. Então, vocês aprenderam direitinho esse aí. Esse aqui, a Títia passou, mas eu não expliquei. Lembra? Eu falei, ó. Copiem o short vowels, mas eu não expliquei. Pode falar, Ana Luísa. Você que levantou a mão aí. Tia, eu passo o Lerda. Mas, Ana Luísa Lacerda, você não passou o som desse. Vou passar agora, ok? E no final, eu chamo você e outros colegas. Então, vamos lá ao som dos short vowels. A forma short é curta. O som é curto. E o som é tudo para dentro. Olha aqui nesse slide. Eu vou falar. É. É. É um para dentro. Não precisa de ligar o seu áudio, mas fale comigo. É. É. Ou, às vezes, ele tem o som de A. É. Não é A, mas é um para dentro. A. É. Ok? O short, o E tem som de E mesmo? É. É. Tem som de E, igual o E português. O I. Ó, por que que pulou já para o U? A setinha. O I, que é o I. Aqui no short, ele tem som de I mesmo. O OU. Tem som de O. Ó. Ó. Um O pra dentro. Tudo pra dentro. Ó. Não é OU mais. É O. Na forma short. Olha a diferença. OU é o long. O. Rose. Ó. É o curto. Ó. Ok? E agora, o I, U, que é o U. Ok? O I, U, que é o U. Ele não é I, U mais. A forma curtinha dele, short, é ã. 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 Ó. Tipo um A. Tipo um A, mas não é um A aberto. Vou te mostrar como que ficaria nas palavras esse som do U, que ele é totalmente diferente no português. Vamos lá, então? Fazer a leitura. Lembrando que, mais uma vez, o Y é o mesmo som do I, do I, ok? Vamos lá. Short, A. Então, aqui, tem o som de A e tem o som de A. É um A misturado com um E, mais ou menos. Então, aqui eu vou ler cat ou cat. Fala pra mim, Davi, Stegs. Cat ou cat? Eu tô aqui, Tia, porque o meu nome tá... Ok. Cat ou cat? É cat. Cat, muito bem. Nesse caso aqui, seria... E na segunda opção, na segunda palavra, seria o quê? Seria car. Cor, muito bem. Viu que um tem um som parecido com um E e o outro de A mesmo. Cat e cor. Cat e cor. Ó, tenho também aqui bag, que é uma bag, é uma sacola, bag. E tenho aqui van, não é van, é van. Van é no português, van. E tenho aqui também um arm. Arm é o seu braço, seu arm. Ok? Bom. Short E. Ou short E. Né? Ficaria o som de E. Eu quero ler aqui. Red. Português. Vou ler igual o português. Red. Mari, como que eu vou ler aqui agora essa próxima palavra? Essa palavra? Ten. Está mostrando na seta. Ten. Muito bem, fica aí, Mari. E essa? Está mostrando na seta. Let. Let. Muito bem, Mari. Let. Quando eu falo assim, let's go. Vamos, let's go. Let's go. Ok? Agora o short I, ele fica I, igual o português. Se ele fica igual o português, como que eu vou ler aqui, Davi Hudson? Se o som do I é igual o português, como que eu vou ler aqui? Fish. 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 Muito bem, Davi Hudson. Agora o Arthur. O Arthur Mendes. Muito bem, Davi Hudson. Arthur, como que eu vou ler isso aqui na seta? Big. Big. Muito bem. Big. O G pra dentro. Tudo pra dentro. Big. E agora? Esse aqui é Arthur Mendes. Tá seta? Fish. Afinal, eu acho que eu sei que é fish. Very good, Arthur Mendes. Muito bem. Very good. Continuando aí. O Ítimo aqui tem som de I. Teacher. Pode falar, sim. Espera um pouquinho. o que o Victor quer falar. Última parte lá no começo. Volta lá pra mim, dá uma conferida. Pra ver se é paper ou paper. O que eu quero saber? Se é paper ou se é paper. Eu também quero ler isso aí. Eu também quero ler isso aí. É que nem... É sério. Eu tenho outra aula de inglês. Aprendi lá. Tá. Ah, tá. Eu quero ler essa carinha. Paper. Paper. Eu quero ler essa carinha. Ok? Espera um pouquinho, Mariana. Bom, continuando aqui... Ok. Eu vou chamar agora a Rebeca. Rebeca, aqui eu vou ler. Happy ou happy? Happy. Muito bem, Rebeca. Continue aí pra nós, por favor. Não saia. Happy. E aqui, Rebeca, como que eu vou ler? Baby. Baby. Muito bem, baby. O Y tem som de I. E agora, Rebeca? Family. Family. Muito bem, family. Muito bem, Rebeca. E agora eu vou chamar o senhor Arthur Aguiar. Uou. Ficaria O. Como que eu vou ler isso aqui? Arthur Aguiar. Doc. Doc ficaria. Doc. Muito bem. E agora? Doc. Good. Espera só um pouquinho, Isabelle e Vitória. Aqui. Prova. Muito bem, Arthur. Very good. E agora você, Isabelle, Vitória. Como que eu vou ler isso aqui? Good. Não? Good. É O. Não é Gu. É O. Se é O, eu vou ler como. Ode. 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 Go. Good. Ode. Quando tem dois O, o som da tia está ensinando por enquanto só com um O. Quando tem dois O, aí seria good. Mas tem um O, então é O. God. Ok, Isabelle? Tia, não seria good. Seria good. Ô, tia, você está acabando muito. Tia, você está acabando muito. Longo. É o mais longo. Longo, exatamente, Rebeca. Tia, você está acabando muito. Tia, você está acabando muito. Exatamente. Ô, tia. Bom, além da Mari. Espera um pouquinho, Mari. Além da Mariana, eu estou travando para mais alguém? Às vezes, para mim. Ô, Mari. Sim, tia, para mim está acabando muito. Às vezes, para você. Então, espera um pouco. Desliga o som aí. Ô, Isabel e Vitória. Tia, para mim também está travando. Tia, para mim também está travando. Bom, gente, desliga o som aí, por favor. Oi, Isabel. Eu queria saber qual que é a última palavra do Y. Do Y? É. Só a última. Family. Foi o family. Family. Esses slides vão ficar lá. Isso, family. Ok? Esses slides vão ficar lá na plataforma, ok? Bom, e aí seria God. Não good. Porque good seria com dois O. E aqui nós estamos aprendendo somente um O. God. Ok? Que é Deus. God. E agora o som diferente. Que esse som não seria I, U. I, U é o longo. Agora vai ser O. O. Eu vou ler aqui, ó. Bug. 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 Nossa, que... É um som bem diferente. Porque parece que eu achava que era assim. Bug. Aqui. Parece bug. Novo, sabe? Tipo, travado. Bug. Bug. Por isso que tem a Lady Bug. Porque a Lady Bug é uma joaninha. E bug é inseto. Não é bug. É bug. 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 O que é? Isso aí agora? Esse bichinho lá cantando e tá estranho. Quem está cantando aí, por favor, desliga o som. Sim, Inácio. Esse bichinho aí é verdade. Bom, quem está cantando, desliga o som. Bug. Não precisa de ligar o som para falar bug. Ok? Que eu vou chamar alguns colegas. Bom, vou chamar agora o Inácio. Inácio, como que eu vou ler isso aqui? Su ou Sun? Sun. 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 Muito bem, Inácio. Sun. Vou ler Sun. Porque é ã. ã. Sun. Agora o Caleb. Como que eu vou ler isso aqui, Caleb? Bus ou bus? Bus. 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 Então, ó. ã. E ã é o som longo. ã é o som curto. Ok? E por último, agora, nós vamos treinar a leitura no short. Baus. Que vocês já escreveram isso no caderno, tá? Leia para mim, fazendo favor. Ou, deixa eu chamar aqui quem não participou. Radassa. Radassa. Depois da Radassa, eu já o Ana. Radassa, como que ficaria aí, ó. Com o som de... Como que eu vou ler essas palavras? Eu pedi para ler a A. Espera um pouquinho, Ana. Eu vou te chamar. Mas não vai ser na A, ok? Como que ficaria, Radassa? O R pode puxar bastante, ok? Core e arm. Muito bem, Radassa. Very good. Excellent. Vou chamar agora... Oi, Samuel. Qual que é o A? O A? Curto mesmo? Curto, ele tem um som de A e de A mesmo, igual português. Igual car. Quando ele está junto com o R, ele fica igual, bem parecido com português. Não é igual, mas fica parecido. Car. Ok? Ele é um som curtinho. Então, ele faz dois sons. A e A. Ok? E o Yuri agora? O Yuri vai ler para mim letter E. Aí, ó. Sequência aí, ó. Igual português. Facinho, Yuri. Ó, tia, eu não copiei essa parte. Sim, você não precisa ter copiado. Agora você vai ler comigo para aprender. Depois você copia outro dia. Como que eu vou ler essas palavras com a letter E? Ele tem um som igual ao português. Let. Eu vou ler. Aham. Let. Tem. Let. And. Salt. Let. Sal. A única coisa que você esqueceu aí foi o sal. Porque é L, né? Sal. Muito bem, Yuri. Very good. Excellent. Vou chamar agora para ler Ana Luísa Lacerda. Como que ficaria o I aí, ó. No short. Big face. Seat. Seat. Kick. Kick. She. She. Só o último que você, ó. Skin. O K tem som de K. Então vai ser Kis e Skin. Ô, tia. Posso fazer uma pergunta? Sim. Até agora a gente só vai ler esses daí ou vai ler outros? Vai ter outros. Agora que vai começar os outros. Porque esse aí já estava no seu book. Mas vai começar outros agora. Então, ó. Você que está aí, Kaleb. Então leia para mim o O. Como que fica? Dog. Tia. Eu vou ter que sair, mas depois eu assisto a aula na plataforma, tá? Porque eu preciso sair urgente. Tchau. Ok, Luiz. Continue aí, Samuel. Ô, Kaleb. Como que ficaria? Liga seu som, Kaleb. Parece que você desligou. God. Hope. Hope. Porque hope. Ou seria o longo. Gente, para quem não está sabendo, o Bob Vale voltou. Vou fazer ele e eu já não. Ok. Hope. Seria hope. Hope. Seria o longo. Como nós estamos no curto, é hope. Love. Ok? Lost. Nossa, que eu tenho um pouquinho de novo. Lost. Amanhã eu estou fácil. Lost. Por favor, desliguem os sons aí para conversas paralelas. E o último, Kaleb. Ficou? Stop. Ele está lá dentro. Stop. Então aí, Kaleb, presta atenção. Dog. Frog. God. Rock. Lost. Stop. Tudo o O. Tudo o O para dentro. O. E agora, Giovana, vai ler para nós o O. Eu vou ler BUS ou BUS? O Tia. Como que eu vou? Espera só um pouquinho quem me chamou aí. Que eu retorno de você, Mari. Vamos lá, Giovana. Como que ficaria? O que você falou, Tia? Como que fica... Ô Mari, desliga seu som que eu te chamo daqui a pouco. Ok? Bom, ficaria BUS ou BUS? BUS. BUS. Não. Giovana, o U não tem som de U. Ele tem o som de U. BUS. Então seria BUS. 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 Muito bem. BUS ou BUS? Tia. BUS. BUS. Muito bem. DUCK ou DUCK? DUCK. DUCK. Very good. BUS. BUS ou RUN? DUCK. BUS. BUS. RUN. RUN. Tudo U. RUN. Ok? E CUT ou CUT? CUT. Bom, voltando agora... CUT. Ótimo. Voltando agora, o Arthur Mendes estava me chamando e a Mariana. Pode falar o que você queria dizer, Arthur, e depois Mariana. Tia, eu não queria falar nada, não. É porque todo mundo sabe... Você já falou muito Sam, né? Sim. Aí, quando você falou barulho de Sam, eu já sabia, porque eu ouvo muito você falando Sam. Ótimo. Ótimo. Very good, Arthur. E você, Mariana? É por causa que eu ia falar que tem muitas pessoas com microfone ligada... Quer dizer, com câmera ligada. Que eu tô vendo? Sim, Mari. Pode... É pra ficar ligado, a não ser que esteja travando. A Tietchan desligou a minha, porque vocês estavam reclamando pra te ajudar. Mas pra mim não está travando nada. Eu tô vendo que até a câmera da Vixavia tá travando. Ok. Continuando aí. Então, o último seria o... Y. Com som de I. Eu vou ler happy, family, kitty, ou kitty, ok? Daddy e candy. Bem puxado o I. O Y com som de I. Happy, family, kitty, daddy, candy. Não é daddy, é daddy. Como se fosse o D pra dentro. Daddy. Aí parece R. Mas não é R. Não é daddy. Ok? Muito bem. Isso eu passei, você copia depois. Agora nós vamos à leitura. Leia pra mim, por favor, esse primeiro... Essa primeira frase. Tudo que está de azul é o som long. Tudo que está de vermelho é o som curto, short. Então, Eduardo, como que vai ser essa primeira frase aí? Leia pra nós. Não é página, Rafael. A tia está fazendo agora a revisão. Leitura e revisão ao mesmo tempo. E depois esses slides vão ficar disponíveis. Leia pra mim. Eduardo? Tia. Oi, Inácio. Oi, Inácio. Tia. Inácio. Oi. A sua câmera, seu microfone estava ligado, por isso. Eu ia falar pra dizer. Oi, Rafael Batista, você falou comigo? Continuando aí. Agora eu vou chamar o Eduardo. Eduardo e depois o Vílio. Obrigado. Eduardo. E depois o Gabriel Catalunha. Vamos lá, Eduardo. Liga seu som. Gabriel... Isabela, Isabela, ele já está vindo. Ele está no banheiro. Então, eu vou chamar outro colega e depois eu retorno com ele. Ok. Então, enquanto o Eduardo se prepara aí, eu vou chamar ele então, que a Tite chamou. Eu havia falado anteriormente, que era o Vitor. Vitor, você liga seu som. Oi. Então, vamos lá. Como que eu vou ler essa primeira frase aí? Qual frase? Que a Tite está mostrando no quadro virtual. Ah, eu vi o quadro virtual. A X, su, men... Many... Many... Animals. Muito bem. I did so many animals. Muito bem, Vitor. Você leu direitinho. Very good. Excellent. Isso aí, Vitor. Bona leitura, hein? Bom, continuando. Agora, o Eduardo já retornou? Sim, tia. Ok, Eduardo. Olha, a segunda frase só tem som short. Está tudo de vermelho, então o som ele é curto. Ok? Ele é short. Ele é parecido em alguns casos com o português. Igual a letra E, a letra I. Então, como que eu vou ler isso aqui? É... Bom, muito bem. O som da vogal está perfeito. Agora a Tia vai fazer o som das consonantes, que aí depois eu vou ensinar para frente. Que seria dear, dear, o R bem puxado, que eu vou ensinar mais para frente. Dear is a cat and a dog. Muito bem, Eduardo. Mas o som que você deveria fazer das vogais está certinho, tá? Agora eu só tenho que trabalhar com você as consonantes. E agora o Gabriel Catalunha. Gabriel, liga seu som. Tá? Estou aqui, tia. Bom, a Tia vai ler a primeira. Look out. Depois do look out, tem uma outra frase. A tia só pegou a imagem. Isso é revisão. Vocês vão ver várias páginas aleatórias, porque é revisão. Look out. Depois do look out, eu vou ler como? A última frase. Olha para o quadro virtual. Vamos lá comigo? Eu vou ler dear ou dear? Dear. Dear. Eu vou ler as ou is? Is. Eu vou ler a shark ou a shark? Shark. Shark. A shark. Muito bem. Very good, Gabriel Catalunha. Então, aqui a Tia mostrou no texto algumas diferenças dos sons, ok? Long and short. Então, vamos lá. This is my family. This is my family. E agora eu estou apresentando uma family aí na revisão. Bom, quando eu apresento alguém, se ele é um boy, eu falo he. Se ela é uma girl, eu falo she. Então, vamos lá. This is John. This is John. E aí? O que apareceu, Beatriz, embaixo do John? Qual foi a frase? Liga seu som aí. Seria he ou she? He. He. Então, continua lendo aí. He. He is my grandpa. Me não, my. Porque lembra que a Tia falou que o Y tem som de I? No long, my. He is my grandpa. Você acertou agora o resto, ok? Very good. He is my grandpa. Agora, se tem o grandpa, também tem a grandma. This is Mary. Essa é a Mary. Então, Davi Hudson. Como que eu vou ler aqui, Davi Hudson? She. She o quê? Get you. Leia essa frase de baixo aí, ó. Da guema. Da vovó. She. Vamos lá. She me grand. Calma, calma. Você pulou uma palavrinha. She. S-H-I. S-H-I. E-I. É she. She. Não me. My. My. Vamos ler novamente? She. She. Is. Tia, precisa copiar. Rema. Rema. Muito bem, Davi Hudson. Very good. Rebeca Tosso. Nossa, eu vou deixar esse slide de revisão. Aí, quem quiser imprimir, pode imprimir. Quem quiser copiar, pode copiar. Ah, ok. Porque esse slide é de revisão, ok? Bom. Ok. Angel. Angel é o name. E aí, ela é uma sister. E agora, nós vamos montar uma frase. Apresentando. Introducing my sister. Apresentando a minha irmã. Eu vou apresentar. Aqui, eu sou a da frente. Mas vai estar lá na plataforma, ok? Vai estar na plataforma também. Então, vamos lá. Apareceu aqui, ó. Estou apresentando o primeiro name da pessoa. Se eu estou apresentando, Davi Xavier. Como que ficou essa primeira frase aqui? Davi Xavier. Como que ficou a primeira, não. A segunda frase, né? Liga seu som aí, Davi. Introducing my sister. Aí, no nome Angel. No name Angel. Como que ficou a frase? Bom. Enquanto o Davi Xavier liga o som dele, responde para mim, João Pedro. João Pedro. Que o meu está travando muito. João Pedro. Como que ficaria? Liga seu som aí, João Pedro. E aí, eu disse. She is my sister. She is my sister. Leia aí na sua casa junto comigo, ok? Acompanha aí na leitura. Irmã. Muito bem, Mariana. Ela é minha melhor amiga. 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 Então, vamos fazer a leitura juntos. Não precisa de ligar o som. This is Angel. She is my sister. She is my best friend. Ok. Então, essa seria uma forma de introducing your sister. Você vai apresentar a leitura. Você vai apresentar a sua sister. Continuando aí. Olha o Matt. Esse aqui é o Matt. E ele é um brother. E olha o que tem no braço dele, no arm. Um parrot. A parrot. Então, vamos apresentar o Matt. This is Matt. He is my brother. He is my brother. He has a parrot. He has a parrot. Ele tem um papagaio, um parrot. He has a parrot. E, ó, lembrando que he has significa tem. He has. Ele tem. Ou então, she has. Se fosse uma girl, seria she has. Ela tem. Como é boy, é he. Oi, tia. Oi, Mari. Olha, eu fiquei reparando que o João Pedro não tá aqui. Sim, Mari. Depois eu resolvo isso com a família, ok? Carol. Carol. Ela seria a menina que estava falando no início, que ela tem uma sister. E ela está segurando. Ela tem uma butterfly. Butterfly. Então, a Carol vai se apresentar. This is me. This is me. I have semblance. Simblance. Seria irmãos. Teacher. Mas irmão não é brother. Esse simblance significa de irmãos tanto pra menina quanto pra menino. Todos os irmãos. Se você tem muitos irmãos, você vai dizer simblance. Se você tem só irmão, homem, você vai dizer brother. Brother. Se você só tem irmã, menina, vai dizer... Eu tinha falado em irmão. O Bento e a Catarina já estão aqui em casa. Já? E você tem o quê? Você tem então... Você tem brother and sister? Brother and sister. Então, você tem semblance. E eles estão dormindo agora. Os dois. Dormindo agora. Não é Inácio? Sai que bonitinho. Que gostoso. E aí, ela vai falar... Eles dormem juntos? Sim, no mesmo berço. Porque tá muito... Ai, que lindo. Que bacana, Inácio. E aí... I have a butterfly. E ela disse... Eu tenho a butterfly. Agora não é has. É have. I have a butterfly. I have a butterfly. E para finalizar... Oi, tia. Oi, tia. Que animal, olha. Calma aí. Deixa eu ver, Davi Menezes. Oi, Davi. Deixa eu mostrar. Calma aí. Deixa eu pegar aí o meu cachorro. Ah, o Davi. Davi has a dog. Ai, Davi. Que fofinho. É igual o meu cachorro. É fofinho. Ele has a dog. Igual o do Samuel. Eu também tenho uma cachorrinha chamada Mel. Mas só que... Ela tá machucada. E ela não pode ser carregada. Bom... O que vocês... Eu tenho três cachorros. Eu tenho três cachorros. O nome... Tem um que chama Bela. Tem uma menina que chama Bela. Tem um menino que chama Billy. E tem uma cachorra. A última cachorra que eu tenho. A Mel. Para finalizar, você vai estudar sobre os pronomes. Eu vou finalizar os pronomes. Agora presta atenção aqui, Mari. O que vocês vão copiar no caderno depois. Ou tirar foto ou imprimir para estudar. Os pronomes I, eu, he, ele e she, ela. Se eu quero falar da Mari, eu vou dizer she. She is a girl. Ela é uma garota. Se eu vou falar do Davi Esteves, eu vou dizer he. Que é ele. Está até de blue aí, né? E se eu quero falar de mim, da teacher, eu vou falar I. I, que é a letra I. Sou eu. I. E para apresentar alguém, ó. Important. Muito importante. Você vai falar this is, este é. This is Arthur. This is Beatrice. This is Davi. This is... Ana. This is Inácio. Então, para apresentar alguém, nós falamos this is, este é. This is Giovanna. This is Radassa. This is Eduardo. This is Victor. This is Victor. Very good, Victor. This is teacher. Muito bem, Victor. E não esqueça também, ó, remember, lembrar, eu uso, ele tem, he has, ela tem, she has. E eu quero falar que eu tenho, eu vou dizer I have, ok? E essa é a revisão de hoje. E acabou. E acabou. O que é? Tudo que eu tenho que falar? É fácil. Eu sou tão rápido, né? Não, achei que não. Fácil. Rápido. Bem fácil. Não, porque eu tenho que falar com a gente, mas entra a nossa. E é só a aula. Vai, vai, vai. Pra vocês. Vai, tchau. Tito, eu vou passar. Esses atuais, tu vem comigo, quando é homem, quando eles têm? Vai, tito. Alguma pergunta. Tito, eu não tô esquecendo de parar a gravação. Vai, vai. Vou parar agora. Bye, bye. Tito, acabou. Pergunta de como estudar, o que deve fazer. Se quiser, a Tito vai ficar aqui, pra tirar dúvidas. Bye, bye, Tito. Tito.